Eu vou explicar pra quem tá começando aí no Forza 7, é sobre o menu do jogo, tá? Vamos começar aqui. Primeiro aqui é o modo campanha. Olha só, o modo campanha pra quem já... Esse aqui é porque eu já zerei, tá vendo? Eu já zerei o modo campanha inteira. Tem os troféus que você vai ganhando conforme você vai zerando isso tudo aqui, tá? Aqui no Forza Motorsport 7, como você tá vendo aqui, cada um desses blocos aqui são uma categoria, tá? Os carros aqui não andam misturados, cada um andam em uma categoria. Aí, por exemplo, tem essa categoria aqui de carros compactos. Se eu entrar nessa categoria, eu só vou poder correr com os carros compactos, tá? Tá vendo que é só... Aqui são todos os carros que eu tenho. Aí você pode comprar aqui também, se caso você tem dinheiro. Aí só vai aparecer a opção pra você comprar os carros dessa categoria. Cada categoria tem uma restrição. Então, essa categoria que eu tô aqui, pelo que eu estou vendo, ela é classe B, tá? Ela só pode entrar carro da classe B até 520. Só pode entrar carros da classe B até no máximo 520. Se eu pego esse carro aqui que tá na classe B e ele tá com classe B 600, né? Então, ele tá fora da restrição. Ele não pode participar do campeonato dessa categoria aqui. Uma coisa legal que tem aqui no Forza Motorsport é que, por exemplo, vamos imaginar que eu quero correr nessa categoria aqui e eu quero correr com... Eu quero correr com esse Honda S2000. Tem uma coisa muito legal que você pode fazer aqui, tá? Você volta, vai na sua garagem. Cadê o Honda S2000? Então, eu entrei na garagem e selecionei o carro do evento. Aí eu entro aqui, ó, no modo... Esse modo aqui, ó, jogo livre. Olha só o que interessante. Quando eu entro aqui no modo jogo livre, eu aperto o botão RB, vou aqui em configurações e tem aqui, ó, configuração da corrida. Entra aqui e, geralmente, quando eu quero pegar uma configuração de algum carro dessa classe, é importante o carro estar na classe. Então, você pode olhar aqui, ó, compactos, compacto esportivo, que é a classe que eu vou correr, tá? É importante olhar a classe. Quando eu aperto o botão X em alguma pista, por exemplo, eu quero um carro que tem manobra. Então, eu busco aqui uma pista que tem bastante curvas, que nem essa pista aqui de Laguna Seca. Eu aperto o botão X, aperto agora o botão Y e eu vou ver aqui os top carros dessa categoria que eu vou andar no campeonato, tá vendo? Qual que é o melhor carro? Eu já sei que o melhor carro aqui tem o Mazda MX-5. Se eu aperto o X novamente, eu vou ver o placar do mundo inteiro. Tem o Mazda, eu tô vendo aqui que tem um Honda S2000, tem um monte de carro aqui. Então, a gente tem uma diversidade muito boa do carro dessa categoria. Como a gente sabe que lá eu só posso entrar naquele campeonato com o carro classe B até 520, aqui mesmo eu posso clicar no nome da pessoa. Tá vendo ali que tá escrito tunado por RP, aí tem o nome da pessoa. Você pode clicar no nome da pessoa e você pode baixar a tunagem aqui nesse modo. Aí, se eu baixo a tunagem da pessoa, eu clico aqui pra baixar. Às vezes, a pessoa não disponibilizou mais a tunagem, ela deletou, fez alguma coisa. Você vai em outra pessoa, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui outro Honda NSX. Aqui, ó, tem outro. Vai procurando. Tem gente que não compartilha, tá? Eu tô vendo que a maioria... Eu tô vendo que o melhor carro aqui é o Mazda MX-5, né? Deve ser o Mazda MX-5. Eu prefiro o Honda S2000. Mas eu vou olhar aqui, por exemplo, o Mazda MX-5. Tem essa tunagem aqui do Zoom, né? Eu clico aqui e mando baixar a tunagem. Ó, tá baixando. Pronto, baixou a tunagem do Mazda MX-5. Lembrando que, às vezes, a pessoa não compartilha a tunagem, tá? Então, você tem que procurar aqui quem compartilhou a tunagem. Geralmente, tá ali, tunado por e tem o nome da pessoa, tá? Depois que você baixou a tunagem do carro que você quer, você pode até descer mais aqui, ó. Que até o top 200, os carros são ótimos, tá? Dá pra você ter uma diversidade de carro muito, muito boa. Você não precisa só pegar um carro que tá no top 1. Você pode pegar outros carros que estão aqui lá embaixo, tal. Mas pega o carro da classe B, tá? É desse tipo de categoria de carros de modo campanha. Vai até o top 50, vê os carros. Aí você vai e pega a tunagem. Depois que você baixou a tunagem, ela vem pra cá. Ela não vai pro seu carro, tá? Você tem que entrar aqui na aba Carros, apertando o botão RB. E aqui, ó, tunagens e atualizações. Aí você tem minhas tunagens. Aqui vai estar a tunagem que eu baixei lá, tá? Ó, que nem essa aqui, ó. Tunagem classe B 520. Tem essa aqui, eu não posso correr com ela, porque ela tá no nível 600, tá? E essa aqui eu posso correr com ela também, que é a do César. É só eu clicar aqui, aí vai carregar a tunagem. Pronto, carregou a tunagem? Aí eu já posso entrar naquele campeonato do modo campanha. Deixa eu entrar aqui pra explicar o que tem lá no modo campanha. Eu vou entrar aqui no modo campanha da categoria desse Honda NSX aqui, porque eu tô fazendo o evento dele, tá? Mas aqui o que eu vou explicar funciona para todas as categorias do modo campanha. Tonagem do modo campanha é diferente de tonagem que você vai correr no modo online, principalmente em algumas categorias. Olha só, eu tô aqui no modo campanha, né? Aí a gente tem essas opções aqui. Apertando o botão RB eu tenho as configurações. E aqui eu tenho o grid, né? A opção do grid. Nessa primeira parte aqui, iniciar a corrida, eu tenho aqui as modificações. Você entra aqui nas modificações. E por exemplo, eu posso comprar algumas cartas. Por exemplo, aqui eu tenho cartas que se eu ganhar corrida, eu ganho mais 3 mil de XP. Tem alguns desafios aqui também. É pra me chegar até 402 km por hora. Eu ganho mais 80% de dinheiro, que é o CR ali. Ali também, ó. Termine 250 metros na frente da pessoa. Aí eu ganho esse mais dinheiro e mais XP. Então aqui você tem alguns desafios que você vai lendo. Ele é alguns desafios e outras opções que te dão vantagens no jogo, né? Isso aqui é tipo configuração. Cada tipo de desafio te dá dinheiro ou mais XP. Então você tem uma vasta opção aqui, tá? Essas modificações que eu te mostrei, você pode comprar aqui na loja de corridas, tá? Essa loja de corridas aqui, ela te vende modificações e outras coisas raras que vão passando a cada... Acho que a cada 10 minutos. Como você tá vendo ali, tem um cronômetro que vai encerrar aí esses produtos que estão aqui. Vão chegar outros, tá? Tudo que estão aqui é escuro, são coisas que eu já tenho. Tem um íconezinho azulzinho ali mostrando tipo uma casinha. Quer dizer que eu já tenho, tá? Esse tipo de inventário aqui. Então aqui só vai mostrar os emblemas e cartas aqui de corridas, tá? De modificação que eu não comprei ainda. Depois que passar ali os 4 minutos, vai resetar e vai aparecer outras opções. Aqui mostra a minha coleção de carros, né? Acho que isso aqui não dá pra me pegar aqui. Só vai mostrar os carros que eu já tenho na garagem. São muitos carros. Aqui nas configurações, aqui eu tenho a opção de selecionar o carro dessa categoria que eu estou correndo aqui, tá? Se por exemplo eu seleciono esse Nissan aqui, que é dessa categoria que eu estou correndo, mas ali tem um ícone dizendo que esse carro ele não pode correr nessa corrida. Por quê? Essa classe aqui eu só posso correr com carros até classe A. E esse carro tá na classe S1. Então se eu clicar nele, ele vai pedir pra me carregar uma configuração de tunagem pra esse carro. Vai apertar, vai tirar a configuração sua. Aí vai colocar uma configuração padrão. Mas eu não recomendo. Eu recomendo você baixar uma configuração de tunagem. Aqui tem a opção de tunagens e aprimoramentos. Aqui você pode fazer uma configuração de tunagem no seu carro. Oficina de aprimoramentos aqui quer dizer que eu posso colocar peças no carro, desde que ele não saia dessa categoria, que é a categoria classe A, tá? Aqui eu tenho minhas tunagens, que eu baixei tunagens pra esse carro aqui, só que ele não pode correr aqui porque as tunagens aqui são da classe S. Aqui eu tenho a opção de homologação de carro, onde se eu clicar aqui eu vou homologar esse carro pra essa categoria. Aqui eu tenho a opção de pesquisar a tunagem. Se eu entro aqui, ó, pegar a tunagem, eu aperto o botão Select, tá vendo ali no canto tá escrito Buscar, é o botão do seu controle. Aperta aqui, aí você tem as opções aqui, ó. A única coisa que eu recomendo você fazer, mesmo se você esteja na classe, coloca a classe aqui, tá? Porque quando você faz isso, ou quando você simplesmente aperta o botão pra buscar e manda buscar de novo, ele vai atualizar o banco de dados e vai te mostrar as melhores configurações que você tem pra essa categoria. Tipo assim, os caras que tem mais downloads, os caras que tem mais influência na configuração de tunagem, vai te mostrar todos aqui. Então você vai ter uma opção melhor. Se já de cara você clicar aqui e entrar e já pesquisar a tunagem, vai te mostrar tunagens nada a ver, ou tunagens que não são boas, ou tunagens dos seus amigos que estão começando agora e faz a tunagem. Aí você acaba pegando uma tunagem não competitiva. Aqui a gente tem as configurações de assistências. Eu ando com a linha somente de frenagem. Eu recomendo você colocar a linha completa, se caso você está começando no jogo. Se você conhece os traçados da pista, não precisa colocar. Aqui você tem a opção de desligar o freio ABS, você pode deixar o ABS ligado, mas ABS ligado você perde alguns milésimos, tá? Recomendo deixar desligado. Eu uso uma trava no gatilho do meu controle. No canal tem dicas de como colocar a trava no gatilho do controle, caso você jogue bastante jogos e você não tem tempo pra pegar o feeling da pressão de freio. Aqui eu tenho o estressamento de simulação, tá? Eu estou usando isso aqui porque eu já estou num nível um pouco avançado. Recomendo você deixar no normal. Eu ando sem controle de tração. Isso aqui também você vai ter que pegar uma experiência no jogo pra andar assim. Controle de estabilidade é a primeira coisa que você vai desligar, tá? Controle de estabilidade tem dicas também no canal de como jogar com câmbio manual com embreagem. Dano, você vai colocar danos cosméticos, tá? Eu recomendo deixar cosméticos. Retroceder ligado. Essas assistências aqui eu gosto de deixar desligadas, tá? Porque elas atrapalham um pouco a sua experiência de jogo, tá? Aí você tem outras assistências aqui que eu também gosto de deixar nesse padrão aqui, tá? Se você está começando agora, cada uma das assistências você vai desligar uma por uma. Primeiro você desliga uma assistência. Aí você vai entender como que ela funciona pra você desligar as outras. Não chega que desliga tudo de uma vez, porque você não vai entender nada, tá? Então desliga uma por uma. Aqui você tem a opção de test drive. Nesse caso você fez os aprimoramentos, colocou as peças no seu carro, até a classe que ele pode correr, homologada. Você pode entrar no test drive. E aqui no test drive você pode apertar o botão start e você pode fazer um acerto no seu carro. Pressão de pneu, essas coisas que tem dicas aí no canal. Aqui é o equipamento de piloto, é a roupa do piloto que você pode trocar a roupa dele, tá? Eu gosto de usar essa roupa que eu já estou utilizando aí. Mas você tem várias opções aqui que eu acho muito bacana, tá? Aqui você tem por categorias, apertando o botão RB você vai ver tudo aqui por categoria. Aqui você tem os desafios do Forza Tom. Aqui são os desafios do Forza Tom que você faz pra ganhar esses carros aqui. Tá tudo escrito ali, é só você ir fazendo os desafios que você vai liberando cartas raras, você vai liberando alguns carros que são caros, tá? Tá vendo? Tem muito carro legal, tem roupas aqui pra você utilizar também. É o grid... Esse aqui é o grid de largada que vai te mostrar a posição que você vai largar aqui, dependendo do nível de dificuldade que você colocou, tá? Eu não recomendo você colocar um nível de dificuldade muito alto. Coloca um nível de dificuldade que você tem tempo de andar bem, pegar o traçado da pista, não ficar reiniciando o jogo toda hora, pra você zerar logo, pra você partir pro modo competitivo, que é o modo online, e treinar mesmo no modo rivais. Aqui tem a dificuldade dos drive-atars. Aqui eu tô usando o médio, tá? Eu quero zerar o jogo logo, tá? Tem esse novo piloto, tem muitas opções aqui, eu deixo logo no médio mesmo, porque se você quer provar que você é melhor, é melhor você treinar no modo rivais que eu vou mostrar depois. Aqui você tem a opção de limitar a agressividade do pessoal, que às vezes não altera muita coisa não. Os drive-atars aqui, eles são bem espertinhos, tá? Aqui a gente tem as opções, opções de HUD. Eu gosto de deixar nessas opções que estão aqui, tá? Cara, tira, desliga o efeito de câmera, tá? Porque isso atrapalha principalmente quem gosta de jogar no competitivo. Tira esse efeito de câmera que fica se mexendo, aquela coisinha bonitinha e tal. Isso aí no competitivo o pessoal não utiliza, tá? Se você quiser, você pode copiar aqui as minhas configurações, tá? Só dar uma olhada aí. Você pode colocar até o limite de pista, deixar ativado, que vai aparecer uns marcadores limitando, mostrando o limite de pista pra você. Eu não gosto de utilizar, porque isso me inibe um pouco a buscar o limite da pista. Mas se você quiser testar, né? Você pode deixar o limite de pista ligado e você pode deixar marcadores, ou você deixa tipo um traçado na pista inteirinha, mostrando o limite dela. Eu deixo desligado. Aqui você tem as configurações de áudio, onde você pode mexer do jeito que você quiser ir no áudio, tirar a música, deixar o volume dos carros e tal, do jeito que você quer. Aqui você tem um idioma, né? Aqui você tem um controle. Aqui mostra todo o layout do controle, as configurações. Se você aperta o botão X, você entra no modo avançado, tá? Eu utilizava a opção de 0, 100, 0, 100, 0, 100, porque deixava a resposta do controle mais rápida. Só que eu sigo os pilotos profissionais do jogo. Depois das últimas atualizações que teve no Forza Motorsport, a galera deixou no modo padrão. Mas se eu ver que os profissionais mudaram de novo pra aquele modo que a gente sempre utilizava, que era 0, 100, 0, 100, aí o feedback de vibração de controle você deixa do jeito que você gosta. Isso aqui eu estou utilizando o padrão. Só aqui na configuração de desaceleração, como eu uso uma trava, eu utilizo uma trava. Se eu deixar no 100 aqui, às vezes a minha pressão de frio não vai ser tão grande, tá? Então eu deixo um pouco mais baixo aqui por questão de trava mesmo do gatilho. Mas você pode deixar tudo padrão, principalmente se você usa o ABS ligado. Aqui tem a opção de você trocar o seu perfil de piloto. Acho que isso aqui não é interessante. Aqui você tem créditos da equipe, né? Dos desenvolvedores do jogo. Eu acho que isso aqui é desnecessário. Beleza, então a gente explicou aqui que cada categoria, né? Isso aqui são categorias. Não pode andar com carro misturado. E cada carro de cada categoria aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui novamente. Aqui eu só posso correr aqui com esses carros aqui. E eles só podem chegar até no máximo classe S 750. Se passar, ele vai pedir para você carregar uma tunagem. E aqui a gente sabe, por exemplo, se eu seleciono esse carro aqui na minha garagem, eu posso entrar no jogo livre e apertar o botão X em alguma pista. Por exemplo, eu quero esse carro para me correr em uma corrida de velocidade. É bom você entrar nas categorias. Por exemplo, eu vou selecionar um carro desse aqui. Por exemplo, eu fui na minha garagem, selecionei o Audi daquela categoria lá que a gente vai correr. E eu posso entrar aqui em um jogador, jogo livre. Quando eu entro aqui no jogo livre com o carro selecionado e o nível dele que é 750 certinho, quando eu aperto o botão RB e vou em configurações de corrida, vai estar selecionado aqui a categoria desse carro. Por exemplo, eu quero esse carro para uma corrida de velocidade mesmo. Que nem essa corrida aqui, é uma pista que tem uma reta bem longa ali, como a gente está vendo. Eu posso apertar o botão X aqui e olhar aqui de novo. Aqui eu aperto o X novamente para me ver o top mundial. Eu já posso ver o melhor carro dessa pista aqui. Aí eu já abaixo e já carrego no meu carro. Vai aparecer lá em minhas tunagens e carrego. Aí beleza, agora eu quero uma tunagem para manobra, tá? Eu posso olhar outras pistas aqui. A gente tem várias pistas aqui onde tem bastante curvas, tá? Tem Suzuka aqui que é uma pista de média, tanto curva quanto velocidade. Você pode entrar em qualquer uma, tá? Selecionou a pista, aperto o botão X, aperto o botão Y, aperto o X novamente. Aí eu fico aqui observando qual que é o melhor carro, tá? Você pode descer lá embaixo, porque assim, aqui nos top 10, aqui top 20, é a galera do competitivo mesmo. E geralmente quando tem aquele carro que é o carro mais equilibrado, é o carro que vai estar aqui em primeiro. Mas você não fique preso a apenas um carro. Você pode descer lá embaixo. E por exemplo, eu gosto de um Honda Civic. E esse carro, ele tem condições de ganhar corrida no modo online, né? Porque o pessoal pega aquele carro que é o carro que é o mais próximo do limite de performance da categoria. Mas você tem grandes chances de ganhar com carros mais fracos, tá? Então, eu vou baixar aqui a configuração de tonagem desse Audi. Eu vou ver aqui alguém que compartilhou. Geralmente lá em cima, o pessoal compartilha. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é Honda. Aqui, ó. Esse cara aqui compartilhou. E aqui já dá pra gente ver uma coisa. Tá vendo que o ABS não tem uma bolinha? Que nem tem a bolinha ali. Quer dizer que ninguém tá usando o freio ABS nesse carro aqui. Não tem bolinha, não tem freio ABS. TCS não tem bolinha nenhuma. Ninguém tá usando TCS, controle de tração, nem controle de estabilidade. Quando tem uma metade de uma bolinha, é controle de tração. Quando tem as duas metades, a outra metade é o controle de estabilidade. Controle de estabilidade, ninguém utiliza aqui no Fosa Motor Sport. Não presta pra nada. Aquele alto ali, tá vendo? Só tem metade da bolinha. Na maioria aqui, é porque a pessoa está usando o câmbio manual, mas sem embreagem. E ali tá dizendo arquivo, tá vendo? O arquivo é quando o replay da pessoa tá salvo. E geralmente quando tem a metadezinha ali, é porque a pessoa não compartilhou a tunagem. Tá vendo? Aí depois que eu cliquei, baixou a tunagem, ela vai pra onde? Aqui, ó. Entra aqui em Carros e a tunagem vai estar aqui em Minhas Tunagens. As tunagens que eu baixei lá, tá? É só carregar. Você pode carregar de todos os carros que você tem. Aí aqui a gente tem o jogo livre. O jogo livre é muito bom pra você treinar, pra você olhar os melhores carros. Aqui é o mesmo menu que a gente tem lá no modo campanha. Então, jogo livre mesmo é só, por exemplo, você tem um carro, você quer andar com ele, você quer testar ele, você pode clicar nas configurações aqui, selecionar a pista, pode ver quantas voltas você quer, pode colocar o máximo de gravatavos, você pode pôr nenhum. Você pode personalizar o jogo aqui, tá? Você tem configurações avançadas, você tem regras avançadas aqui. Você pode mexer em tudo e deixar a configuração do jeito que você quer. Aqui você tem um rivais, que é muito legal, vamos entrar aqui no rivais. Lembrando que no canal tem várias dicas de modo rivais, tá? Aqui a gente tem um rivais pra quem tem um jogo, comprou o jogo VIP, tá? Isso aqui é tipo uns desafios mensais que chega pra quem é VIP, quem comprou o jogo completo, tá? Aqui a gente tem uns rivais também, que são rivais de divisão, que sempre aparecem também. Aqui a gente tem uns eventos de apresentação, alguns desafios diferenciados pra você fazer, tá? Esse aqui também é um desafio específico, onde tem um carro, já tem um, a maioria desses rivais aqui, até aqui, ó, são de carros que o jogo já te dá. Aqui a gente tem tipo jogos, desafios, esse rival aqui é muito legal também, tá? Pra quem gosta de ficar correndo na pista, sem tocar nos cones, é muito legal. Mas o que eu mais gosto é desse rival aqui, ó, das classes. Isso aqui é totalmente diferente, as configurações daqui é diferente das configurações do modo campanha. Essas tunagens que estão aqui nessas classes, são as tunagens que você pode correr no modo online, mas no modo campanha não dá pra correr com algumas dessas tunagens, principalmente as classes baixas, tá? Vamos imaginar que eu gosto de correr na classe A no modo online e eu quero ver um carro legal pra mim correr na classe A no modo online. Eu posso entrar aqui na classe A. Aí vamos imaginar, eu quero um carro pra essa pista, eu quero um carro pra essa, eu quero um carro pra manobra, eu quero um carro, vamos imaginar, cai muito Le Mans. Deixa eu procurar Le Mans aqui. Aqui, ó, Le Mans, que é a pista que é a maior reta do jogo, é desse circuito aqui. Eu posso, por exemplo, já me adiantar. Se eu entro aqui, apertando o botão Y, eu vou ver o placar de líderes dessa pista aqui, tá? Os recordes, o pessoal que vem pra cá treinar pra fazer as melhores voltas. Eu aperto o botão X e eu vejo aqui, isso aqui é um modo competitivo, tá? Aqui chega aquele carro que é o máximo de desempenho no jogo da classe dessa pista aqui, tá? Geralmente o pessoal faz um carro específico pra pista, principalmente quando a galera tá aqui em cima. Eu posso clicar no nome dessa pessoa aqui, eu posso baixar a tonagem, eu posso assistir a volta dessa pessoa. Por exemplo, eu vou, eu quero baixar a tonagem dessa pessoa, vou carregar no meu carro, vou entrar aqui pra me treinar. Eu posso antes assistir a volta dessa pessoa, aí no canal tem dicas de análise de pilotagem, tá? Eu vou deixar depois no canal uma lista completa das dicas pro pessoal dar uma olhada depois. Aqui eu posso definir a pessoa como rival. Eu geralmente, eu gosto de dar uma volta, saio e eu defino eu como o meu próprio rival. Porque eu vou tentar bater o meu tempo, você vai tentar superar você. Quando você tá no nível alto, aí sim você vai superar outra pessoa que esteja com o tempo próximo ao seu. Não tenta definir como rival o top 1, porque ele tem mais experiência, ele vai sumir na sua frente. Então tenta superar você primeiro pra depois você tentar superar outros jogadores. Você pode definir como fantasma de treino e você pode ver o cartão do jogador, ver o perfil dele. Aqui é bacana porque eu posso ver o perfil desse jogador e eu posso ver se ele salvou algum clipe de alguma pista, alguma coisa interessante, tá? Por exemplo, vamos imaginar que, ah, eu quero pegar a tonagem dessa Ferrari, mesma coisa. Clico no nome dela e baixo. Eu posso vir em outro carro. Ah, eu não quero correr com esse carro aqui porque esse carro aqui é o top. A galera vai achar que eu tô apelando. Então eu posso descer lá embaixo. Você pode ter certeza, até o top 200 o carro ganha corrida no modo online. Então tenta pegar um carro que não seja um carro que, aquele carro que quando você entra no modo online a pessoa vê, pô, esse cara tá apelando. Porque geralmente o carro que tá no top 1 aqui é um carro que não é tão fácil de andar, principalmente porque ele vai, é um carro focado nessa pista aqui, tá? Então eu recomendo você, por exemplo, ah, vou pegar aqui um Mustang 2017, e aqui eu já tô vendo, ó, ABS não tem bolinha, tá desligado o ABS. O pessoal não usa o freio ABS aqui no competitivo. TCS, tem alguns jogadores que estão utilizando o controle de tração. Não recomendo você pegar carros que tem que utilizar controle de tração se você anda sem controle de tração. Mas é bom ficar atento aqui, ó. Quando tem essa metade da bolinha, a metade da bolinha da esquerda, geralmente ela não vai estar, porque ninguém usa controle de estabilidade. O pessoal só usa controle de tração às vezes quando o carro é muito bravo, tá? Essa Ferrari 166 não é um tipo de carro que você vai levar pra andar em qualquer pista, é por isso que tem que ficar atento. Pega um carro pra velocidade, pega um carro pra pista de manobra, tá? E vai pegando de várias pistas, pega vários carros diferentes e anota, tá? Não foque em apenas um carro. Beleza, essa aqui é uma pista de alta velocidade. Então não pegue um carro desse nível de alta velocidade pra você correr numa laguna seca, que você vai rodar na primeira. Você tem que ter estratégia. Agora eu quero um carro, pra mim, uma pista de curvas, mas que tem uma reta mais ou menos, tal. Você pode pegar, por exemplo, uma Hockenheim, mas é uma pista que tem um pouco de velocidade aqui. Mas a gente pode observar os carros dessa pista aqui apertando o botão Y. Quando eu aperto o botão Y, eu sei que tem aqui um Alfa Romeo, uma Stradale, tá? É no top 1. Geralmente os top 1 aqui, o pessoal não gosta de compartilhar. Já dá pra ver ele em arquivo, que tá só a metade da bolinha, quer dizer que o cara não compartilhou. Se eu olho aqui embaixo, tem as duas bolinhas. Tá ali, FRF César, tunado por FRF César. E o Wesley, amigo meu, tá utilizando a tunagem do César, que é amigo meu também. Eu posso clicar aqui e posso baixar a tunagem desse Alfa Romeo Stradale. E eu posso correr na classe A700 com esse carro aqui, tá? Eu posso descer lá embaixo pra me ver se tem outros modelos de carro. A gente tem um Shelby Cobra, que é um ótimo carro. Ele está aqui nos top, tá? Então não precisa ficar focado. Não sei como é que eu tô aqui no top 24 ainda. Isso aqui deve ter uns 2018. Vamos ver aqui. Você pode descer mais e pegar outros carros aqui. Tem também um Ford Mustang e tal. Você tem várias opções pra você não ficar preso a só um carro, tá? Você tem aqui um Lotus, que eu posso clicar aqui e baixar a tunagem do carro. Então é assim que funciona. Tem análises de voltas rápidas, desafios, pra quem quiser fazer aí no canal. Aqui a gente tem as modificações pro carro que eu já selecionei. O carro que eu selecionei eu posso pegar as modificações e colocar aqui, tá vendo? Eu posso pegar algum tipo de desafio pra me ganhar mais XP e colocar nessa outra. Eu posso buscar outro tipo de modificação aqui, algum tipo de desafio. Eu posso colocar aqui, pronto. Eu já enchi minha barra de modificações pra eu fazer com esse carro aqui, no modo campanha. Isso aqui não tem nada a ver com o modo online. Aqui a gente tem a opção de tela dividida pra quem tem um amigo aí em casa que quer jogar com você. Você tem a opção de jogar. A partir do momento que eu conectar outro controle, vai aparecer a outra pessoa aqui nessa tela dividida. É muito bom pra você jogar com o seu amiguinho. E aqui do mesmo jeito, você tem as opções de configuração de corrida, onde você vai configurar a pista que você quer, quantas voltas, a definição de classe, tudo, tá? Aqui a gente tem um multijogador, onde eu tenho aqui o Forza Hub, que vai me jogar lá pro site do Forza. Aqui a gente tem o Forza TV. Aqui no final de cada corrida, você tem a opção de salvar o replay de suas voltas. E você pode assistir o seu replay, ou você pode assistir o replay de algum piloto que você viu que andou bem, pra você fazer uma análise da volta dele. Tem vídeos de análise de volta lá no canal também. Aqui a gente tem a galeria do Forza. Aqui são fotos que você tira e vai salvando. Todas as fotos você deixa aqui. Inclusive tem um cara aqui que ele parece muito comigo, e eu salvei essa foto. Eu acho que esse cara parece muito comigo. Aí eu guardei de recordação. Quem rir aí vai tomar ban. Tô brincando, gente. Aqui a gente tem o Forza RC, que é o campeonato oficial do Forza, onde você é direcionado pro site, pra você ver informações, tudo certinho, tá? É muito bom. Geralmente quando tem eventos, eu aviso lá na nossa aba comunidade do canal. Aqui a gente tem as ligas, que é tipo um modo ranqueado, que é muito bom. Aqui é tipo uma ranqueada, tá? Aqui esse lobby tá fechado, esse lobby aqui tá aberto, esse lobby está aberto. Você pode entrar, só que aqui é muito interessante. Os carros que você corre aqui, são os carros do modo campanha, tá? Não são carros pra você correr no modo multijogador. E aqui tem um tempo mostrando que horas que essa sala vai durar, que horas que abre a outra. Você pode apertar o botão RB e ver qual que vai ser as próximas categorias que vão cair nas próximas semanas. E aqui você tem os prêmios quando você corre nesse tipo de categoria. Mesmo você participando, você ganha carros, você ganha muito dinheiro aqui. É muito bom fazer esse tipo de evento aqui, tá? Eu vou entrar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui se tem gente jogando aqui. Dependendo do horário, é difícil eu achar jogador. E dependendo do nível também da pessoa, né? Eu nem sei que nível eu estou na ranqueada, porque tem muito tempo que eu não tô correndo aqui. Eu só tô mais no Forza Horizon. Olha só, eu entrei na ranqueada aqui, eu estou no nível 4. Depois que eu subo de nível, eu vou pro nível 3, depois nível 1. Aí eu subo pra outra ranqueada. Aí eu começo no nível 5. Aí depois do nível 5 eu vou pro nível 4, 3, 2, 1, subo pra outra ranqueada. Aqui nesse modo aqui, eu posso simplesmente clicar no nome dessa pessoa aqui, se caso ela compartilhou uma tunagem. Isso aqui é outro jogador que tá aqui comigo. Eu posso clicar no nome dele e eu posso ver o cartão do jogador. Se ele compartilhou uma tunagem, eu posso baixar também, tá? E aqui eu tenho a opção de carregar a configuração de tunagem, tá? Se você tem tunagem desse carro, você vai ver em suas tunagens. Se você não tem, você vem aqui em pegar a tunagem. Mesma coisa, aperta o botão Select e manda buscar novamente, porque aqui vai me mostrar as tunagens mais populares dessa categoria que eu estou correndo, que é no máximo classe P 925. E aqui eu tenho aquele mesmo menu do modo campanha, tá? Sem muitas diferenças aqui. Eu posso ver aqui a corrida anterior, o que que rolou, né? Como que foi o placar da corrida anterior, quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo. Eu tenho as opções de piloto, né? Que é o piloto que eu selecionei aqui. Aqui eu tenho lojas, a mesma coisa, loja de carros. Mesma coisa do modo campanha. Praticamente a mesma coisa. Aqui eu tenho os emblemas, onde eu posso colocar a bandeira do Brasil. Aperto o botão RB aqui, ou LB. Eu tenho várias opções de emblemas pra mim trocar aqui, tá? Essa opção aparece no modo online. Equipamento de piloto, assistências, que eu posso configurar as assistências aqui mesmo. Nesse caso, por exemplo, cá um carro que ele, esse carro escorrega muito, eu posso mexer nas assistências. Vou ter que mostrar uma coisa aqui, gente, nessa corrida aqui. Vou ter que correr aqui pra mostrar. Essa categoria aqui, gente, é uma categoria que só pode correr esse tipo de carro aqui. É tipo modo campanha. Só pode correr esse tipo de carro. Por exemplo, se eu caio nesse modo online aqui, cai Hot Hats, eu só posso participar dessa corrida aqui com carros Hot Hats, tá? E geralmente, é sempre, né? Essa categoria que eu tô correndo aqui de ranqueada, são os mesmos carros que você corre no modo campanha, tá? Aqueles carros do modo rivais, eles não caem aqui nessa categoria. Quer ver? Se eu aperto a seta pra baixo aqui, aqui vai me mostrar a telemetria, tá? Telemetria, você pode analisar escalas de marcha, você pode analisar a pressão de freio, né? Que eu estou utilizando. Se você estiver correndo no modo simulação, se você jogar pro lado, você vê aqui os parâmetros do carro. Se você tem alguma peça no estressamento, no motor, na embreagem, transmissão, linha de transmissão. E você pode ver a quantidade de combustível. Se caso eu bato aqui, ou eu troco de marcha sem utilizar a embreagem, e eu estou utilizando a embreagem, eu posso danificar o carro, tá? No canal tem vídeo de análise de voltas de piloto, onde a gente vê pela telemetria. Vou terminar isso aqui, gente. Olha só, a gente está finalizando aqui a corrida nessa categoria aqui homologada. Categoria homologada são carros de modo campanha, tá? São carros que tem um limite de cada categoria. Então, essa aqui é a categoria homologada. No final de cada corrida de categoria homologada, onde só pode correr os carros daquele tipo de categoria, no final de cada uma você pode apertar o botão X pra você ver o placar, tá? Quando eu aperto o botão X, eu vejo o top carro dessa pista que eu corri. E eu posso baixar a tunagem. Passou rápido porque só tinha eu e outro jogador, então o tempo carrega rápido. Mas quando termina a corrida, você aperta o botão X e você pode ver os melhores carros dessa categoria. Você pode ver quais assistências o pessoal estava utilizando e você pode clicar no nome da pessoa, baixar a tunagem e carregar no seu carro. Quando termina a corrida, eu ganho aqui meu XP e meu dinheiro pra não comprar outros carros. Quando eu subo o meu nível, eu posso liberar alguns carros que eu vou pegar na roleta depois. Esse aqui é o meu ranking pra mim subir de nível para o próximo nível de ranqueada. Terminou a corrida, ele já pula pra outro tipo de corrida na ranqueada. Como aqui só tem eu, né? Então eu vou ter que ficar aqui esperando entrar outros jogadores. O horário que eu estou fazendo esse vídeo agora é um horário que não é muito popular na ranqueada, tá? Eu estou no nível ali em cima, tá dizendo que eu estou no nível entusiasta. Então tem vários níveis, tá? Eu vou baixando aqui pra 4, 3, 2, 1, depois eu subo pra outro nível. Aí 5, 4, 3, 2, 1 e vou subindo. Isso é bastante legal porque você vai subindo o seu nível e você vai correndo com pessoas que tem mais ou menos o seu nível. Se você não consegue subir, você sempre vai ficar correndo com aquelas pessoas que tem mais ou menos o seu nível. Esse tipo de ranqueada aqui é muito legal. Apertando o botão RB, eu tenho aqui carros, né? Aqui mostra a coleção de carros. Aqui mostra todos os carros especiais que eu já tenho no jogo, tá? Aqui você vai completando e aqui você vai subindo o seu nível, tá? De colecionador de carros. Tem um nível de carro, carro especial, carro que não é tão especial assim. Eu posso selecionar e ver. Aqui, ó, se caso você tem dinheiro, você pode comprar o carro aqui mesmo. Ele vai direto pra sua garagem, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, aqui tá tipo escuro. Não mostra a foto do carro colorido. Eu posso clicar e eu posso comprar o carro pra ele entrar nessa coleção aqui. Aqui tem a minha garagem, onde vai mostrar todos os carros que eu tenho aqui na garagem, tá? Depois da última atualização, esse aqui ficou muito lento, tá? Então aqui vai me mostrar todos os carros que eu tenho. Todos os carros que eu participo de campeonatos. Esse carro aqui, ele tá com o design do campeonato da equipe que eu faço parte no Forza Motorsport. Aqui a gente tem a casa de leilões, onde você pode comprar, você pode começar um leilão vendendo algum carro aqui. Quando eu começo o leilão, eu posso selecionar algum carro aqui que eu tenho na minha garagem, algum carro edição Forza especial, tá? Aqui você pode buscar algum carro marca, modelo. Você tem todas as especificações pra você buscar. Ver se tem algum carro que está aqui, que é mais barato do que você comprar na loja do jogo. Aqui você tem seus lances, onde você pode dar lances nos carros, né? Se você não tem dinheiro, você pode dar um lance. Aqui você tem os carros apresentados. Aqui você tem carros que eles têm um período, tá? Carros especiais, que depois de um certo tempo, os carros vão sumir daqui. São carros raros. Veja, antes de gastar seu dinheiro, veja se realmente compensa. Porque você tem que comprar um carro pra você aproveitar no modo campanha e no modo online. Então, deixa aqueles carros raros que você acha legal pra depois e foque nos carros que você ganha corrida pra você ganhar dinheiro pra comprar eles depois. Aqui você tem a opção de comprar carros que tem designers especiais. Aqui você pode fazer negócios. Os seus leilões pra você observar como é que eles estão, se foram vendidos. Aqui vão estar os alertas, se caso alguém comprou seu carro, vai aparecer um alerta aqui pra você resgatar o seu carro que você vendeu. Aqui a gente tem a pintura e personalização, onde eu posso pintar o meu carro. Aqui tem a parte de personalização, onde eu posso pintar a roda. Eu posso aumentar o tamanho da roda. Eu posso colocar um capô no carro. Vai aparecer todas as opções de personalização do carro. Vai aparecer aqui, tá? Eu não recomendo você aumentar a roda do carro, essas coisas. Eu não recomendo mexer em nada aqui não, tá? Aqui eu posso pintar o meu carro, né? Eu posso colocar um adesivo no meu carro, se caso você tenha experiência em fazer designer. Eu posso somente pintar o carro. Eu posso apagar o designer que está no meu carro. Aqui eu posso ver os meus designers que tem pra esse carro ou pra outros carros que eu tenho. Em meus designers, vai mostrar todos os designers de todos os carros que você baixou. Aqui você pode deletar um por um, tá? Não fica baixando muito o designer não, porque muitas vezes você pode lotar o banco de dados e quando você for pegar algum designer não tem como mais. Aqui você tem a seleção de carro, onde você pode selecionar algum carro seu pra você voltar e colocar um designer nele. Aqui tem uns grupos de vinis, onde você pode ir lá nos seus adesivos. Você pode criar algum adesivo pra você e salvar o seu adesivo. E ele fica aqui nos grupos de vinis. Aqui são algumas criações que eu fiz, que eu posso salvar aqui. Quando eu for fazer alguma pintura em algum carro, eu posso vir no meu grupo de vinis e pegar isso aqui e colocar no meu carro, tá? Aqui eu tenho a opção de criar o grupo de vinis, tá? Que eu crio aqui e ele vem pra cá pros meus grupos de vinis. Aqui eu posso encontrar um designer pro carro que eu tenho selecionado. Por exemplo, eu estou com esse carro, uma Ferrari ali selecionada, do Nick Lauda. Então aqui vai aparecer designer pra esses carros. É aquele mesmo esquema que eu expliquei antes. Pra aparecer os mais populares, os melhores, pra não aparecer designers aleatórios ou que algum amigo seu fez, que tá começando agora, aperta o botão select, manda buscar novamente. Aqui vai me mostrar os designers mais baixados pra esse tipo de... Pra esse carro que eu estou utilizando, que você selecionou aí. Aqui tem a tunagem, né? Onde eu posso tunar o meu carro. Esse carro aqui eu não posso tunar porque essa tunagem não é minha, tá? Mas você pode criar a sua tunagem e você pode vir aqui e tunar o seu carro. Se eu pus as peças no meu carro, eu posso vir aqui na configuração de tunagem. Eu já fiz vídeo explicando. Eu posso mexer na pressão de freios, escalas de marcha. Eu posso aumentar a aceleração ou diminuir a aceleração do carro. Colocar mais velocidade final, menos velocidade. Posso mexer na parte de alinhamento, cambagem, convergência, caster, barra estabilizadora. Estabilizadora, molas, amortecedores, a questão da aerodinâmica do carro, freio e diferencial do carro também, tá? Aqui eu tenho a oficina de aprimoramentos, onde eu posso colocar peças no meu carro. Aqui tem poucas opções porque esse carro aqui não me dá muitas opções de configuração. Ele só me dá a opção de colocar uma aerofólio diferente, né? Isso aqui deve melhorar a aerodinâmica do carro, né? Geralmente mostra que quando você aperta o botão Y, você tem vários parâmetros aqui, onde você pode ver se melhorou a manobra, se melhorou a velocidade do seu carro. Aqui você pode ver a questão de quilometragem, uma telemetria básica, tá? Que eu não levo muito em consideração aqui. E aqui eu posso verificar se o carro saiu da categoria dele, se ele está na categoria dele ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho a opção de troca de pneu. Ó, tá vendo que apareceu um ícone amarelo ali, é porque ele saiu da categoria dele. Ou seja, eu não posso correr mais com esse carro se ele tem esse ícone aqui. Eu não posso correr com esse carro na categoria dele, que é no modo campanha. Eu só posso levar para o modo online se tem esse ícone, tá? Se não tiver, beleza. Aqui eu tenho minhas tunagens, né? Como a gente sabe, eu tenho as minhas tunagens do carro que eu selecionei, que é esse carro aí. Então aqui eu posso clicar e carregar a tunagem desse carro. Aqui eu tenho a homo... Aqui eu tenho a homolog... Aqui eu posso homologar o carro, tá? Para me colocar ele na categoria dele, do modo campanha. Eu posso carregar uma configuração de tunagem aqui homologada. Eu posso baixar uma configuração aqui homologada para esse carro, tá? Tudo que tiver um ícone ali amarelo, quer dizer que ele saiu da homologação. Eu estou vendo aqui que o máximo desse carro é 925. Se eu quero aproveitar esse carro para o modo online, eu posso pegar um carro aqui completo, tá? Uma configuração mais completa. Lembrando, aperta o botão para buscar e manda buscar novamente para te mostrar as configurações mais populares desse carro aqui, tá? Toma água, velhinho. Velho é você, rapaz. Ah, tá. Aqui eu tenho um vendedor especial que durante as semanas, tá? Vai aparecendo carros com promoções especiais, né? Promoções entre aspas, né? Porque esse carro de 115 para 97 mil, né? Aí você vê se realmente vale a pena comprar esse carro. Eu acredito que esse carro aqui é muito bom na classe A, multijogador, tá? Então, compensa. Veja se esse carro compensa comprar ele, tá? Para você fazer o modo campanha, levar para o modo online. É bom fazer uma análise antes de gastar o seu dinheiro. Às vezes você gasta um milhão com esse carro aqui e você nem corre com ele no modo online, só corre no modo campanha com ele, tá? Então veja bem os carros que você vai comprar aí. Principalmente se você não tem muito dinheiro. Aqui eu tenho a loja de carros, onde eu posso comprar os carros, se caso eu tenho o dinheiro, né? Você tem aqui todas as marcas e todos os modelos sem configuração de tunagem. A partir do momento que eu compro, aqui mesmo eu já posso carregar o design do carro. Aperto o botão buscar e mando buscar novamente. Aí eu vou ver um design legal para esse carro aqui, os mais populares. É, se caso eu não quero pegar design, eu quero a pintura original do carro, eu aperto o botão Y, que vai me dar opções de pinturas originais do carro. Esse carro aqui só tem essa pintura. Se eu aperto o botão RB, eu posso trocar as cores do carro. E se eu aperto o botão RB novamente, eu tenho cores especiais do jogo, tá? Clicou para comprar, comprou. Aí você vai para o modo campanha com o carro. Meu Deus, eu não sabia que tinha tanta opção nesse jogo. Aperto o botão RB de novo, aqui eu já tenho os meus prêmios que eu ganhei fazendo o modo campanha do jogo. Beleza, aqui eu tenho os prêmios, né? Que eu vou ganhando conforme eu vou fazendo o modo campanha. Eu posso escolher qual desses aqui eu quero pegar. Aqui eu tenho os meus prêmios, onde eu posso comprar o carro, né? Com desconto. Ah, aqui eu posso comprar o carro com desconto. Eu posso pegar pacotes de modificação. Eu pego os pacotes de modificação. E aqui eu posso pegar créditos, né? Conforme eu vou ganhando, subindo níveis, o meu nível, ele vem para cá. Ah, meu Deus. Beleza. Aqui eu tenho as opções do jogo, onde a gente pode mexer em todas aquelas opções que eu tinha mostrado antes. Idioma, créditos, configuração de controle, configuração de vídeo. Essa configuração de vídeo aqui é onde eu mexo no ajuste, né? Do brilho. Com certeza deve ser isso. Aqui eu tenho o UD, onde, mano, tira efeito de câmera. Desliga isso, que esse trem aqui só atrapalha. É bonitinho e tal, mas, cara, ele não vai te ajudar na questão do competitivo do jogo, tá? Então, tira esse efeitozinho aqui de configuração de efeito de câmera, tá? Aqui eu tenho a opção de mudar o emblema, que é aquele negócio onde você pode colocar a sua bandeira. Você pode colocar esses outros emblemas aqui, que você vai ganhando com o decorrer do jogo. Se você tem o pacote VIP, você tem essa coroinha aqui. Você tem várias opções, tá? Eu uso a bandeira do Brasil mesmo. Aqui me mostra esse aqui, marketplace, eu acho que é assim que eu pronuncia. Me mostra o pacote VIP para me comprar, vou ser direcionado para a loja, tá? Aqui me mostra os carros de DLC que tem disponível no jogo. Como eu tenho o pacote completo do jogo, esses carros aqui de DLC são meus, tá? Aqui tem a opção de pegar o passe de carros, tem a opção ali também de pegar o passe VIP. Aqui eu tenho minhas estatísticas, onde mostra tudo que eu fiz aqui no jogo, tá? Tem as estatísticas aqui, tempo de jogo todo. Mano, eu tenho 1.465 horas de jogo, meu Deus. Que vergonha, sai daí. Aqui eu tenho o meu Drive Attack, onde mostra informações do meu Drive Attack, as corridas que ele ganhou. O seu Drive Attack é o jogo, ele copia o modo como você joga. E outros jogadores vão jogar com o seu Drive Attack, que é um bot que tem as suas características. Aqui eu mostro as minhas conquistas. Aqui você pode comparar com seus amigos. Então, vamos entrar aqui no multijogador agora. Aqui é o multijogador onde o pessoal que é leigo já vem aqui direto pra cá, sem saber jogar o jogo direito, passa raiva e desiste do jogo. Então, é bom você entender um pouco o básico antes de vir pra cá, tá? Aqui você tem vários estilos de multijogador. Aqui você tem aqueles... Esse aqui, ó. É a mesma coisa do modo rivais, tá? Esse aqui, por exemplo, você foi lá no modo rivais, baixou uma turnagem da classe S, classe A que você gosta, classe E, classe B. Então, você pode correr com aqueles carros aqui. Essa categoria aqui, ó, sempre quando aparece aqui, ó. É fantasma, aí mostra protótipos. Aqui você tem carros de Fórmula E. Então, só vai ter carros de Fórmula E. Isso aqui é o tipo de categoria do modo campanha, tá? Então, você só entra aqui com o carro homologado pra essa categoria. Essa aqui também. Só pode entrar com carros de Rally, desde que eles estejam com a turnagem. Então, é bom você ter alguns carros aí de modo campanha pra você entrar nesses modos aqui, que são bem legais também. Vamos voltar aqui. Aqui você tem um multi-jogador, um início, né, do multi-jogador. Aqui você tem a segunda aula do multi-jogador também, que é legal. Então, é bom você ir fazendo passo a passo, ver o que você mais gosta. Aqui já é um multi-jogador, que eu já levei vários conteúdos pro canal, que é um multi-jogador mais puxado pra quem já tem um certo nível de experiência legal no jogo, tá? Eu não recomendo pra quem tá iniciando agora, porque ele não é tão divertido pra quem tá começando no jogo. Eu prefiro correr com configuração de turnagem pra depois chegar nesse nível aqui. Mas você pode entrar aqui pra testar, mas geralmente caem carros aqui que são um pouco complicados de controlar, tá? Aqui você tem a divisão cíclica, né? Esses dois aqui, esse modo aqui tem modo de punição, onde você não pode cortar caminho, você não pode bater na pessoa, que você toma punição dependendo do nível de batida e dependendo do tanto que você corta, você vai ganhando alguns pontos na sua carteira e você é expulso da sala, se caso você passou do limite. Esses dois modos aqui, é um modo cíclico, onde você só escolhe a pista, o jogo que escolhe o carro. Então, você não tem a opção de escolher a pista nesses dois modos aqui e aqui não tem configuração de turnagem nesse modo aqui, tá? É padrão. Esse modo aqui é um modo onde você tem várias classes, tá? Geralmente tem até modo onde você corre todo mundo com a classe junta. Eu não gosto porque no modo online dá um pouquinho de bagunça, porque tem muitos jogadores novatos que entram nesse modo aqui e faz uma bagunça danada. Aqui tem uma categoria que eu gosto muito, que é a categoria GT, tá? É uma categoria onde você corre com os carros GT e essa categoria é a de simulação de dano, ou seja, você quebra o carro, você tem que entrar no box e geralmente o mínimo é de 15 voltas. Deixa eu entrar nesse modo aqui pra mostrar. Essa categoria GT aqui é uma categoria homologada, ou seja, só pode correr carros da categoria da classe R até no máximo classe R 835. Então você pode tornar um carro da categoria GT que vai até esse nível 835. Se eu vou aqui em selecionar o carro, ali já tá dizendo Forza GT, ali tá mostrando uma figurinha, ali que mostra cada categoria. Aqui eu posso selecionar qualquer carro que ele só vai me mostrar os carros dessa categoria que eu tenho. Você pode alugar um carro, que eu não recomendo, você vai correr sem tonagem, ou você pode comprar um carro, tá? Eu recomendo você comprar o carro lá na sua garagem, carrega a tonagem lá, tá? Como essa aqui é a categoria homologada, você pode entrar no modo jogo livre e verificar um carro bom pra velocidade, um carro bom pra manobra e você já vem pra cá. Como você tá vendo aqui, aqui tem vários carros. O bacana dessas categorias homologadas é que você pode utilizar 99% dos carros, mas você tem que ser esperto. Alguns carros você vai ter que usar um controle de tração, alguns carros são mais pra manobra e outros carros são mais pra velocidade. Aqui o legal também é que eu posso chegar numa pessoa aqui, qualquer modo online que você estiver correndo, você pode chegar na pessoa, clicar no nome dela e você pode pegar a tonagem da pessoa, tá? Por exemplo, vamos imaginar essa pessoa aqui, você pode clicar no nome dela e você pode pegar a tonagem desse carro aqui. Vamos imaginar que você correu, aí você viu que o cara da Lamborghini, super troféu, andou bem. Ali mesmo, selecionando o nome da pessoa, você vê tunado por, tá mostrando ali, JSR LeCampbell. você pode clicar e pegar a tonagem dele e você pode vir aqui na sua garagem aqui, né? Na garagem dentro do modo online, obviamente. E eu posso pegar, por exemplo, a Lamborghini. Vamos imaginar que eu baixei aquela tonagem do cara. Eu posso vir aqui mesmo, ó. Configurações, botão RB, tonagens e aprimoramentos. E eu posso vir aqui em minhas tonagens, que a tonagem da pessoa que eu baixei vai estar aqui, tá? Eu gosto de baixar a tonagem, carrego e deleto. Porque quando você enche o banco de dados, já era. Não tem como baixar mais tonagens, você vai ter que deletar uma por uma. Então, e toda a corrida homologada, como eu havia explicado antes, no final da corrida, você aperta o botão X e você pode ver o placar dos melhores carros da pista que você vai correr. Por exemplo, se eu terminei essa corrida aqui, eu aperto o botão X e eu vou ver a lista dos top carros da corrida de Road America. Aí eu posso baixar a tonagem e ela vai estar lá em minhas tonagens. Aqui, essas opções e configurações aqui são a mesma coisa que a gente tem, né? A gente tem loja de carros, opções de piloto, corrida anterior, para me ver quem ganhou na última corrida. Eu vou ver aqui, para me fazer uma análise, né? quem é o piloto que está ganhando corrida aqui nessa classe. Aqui eu tenho as configurações da corrida que eu não posso configurar porque eu estou no modo online aqui, tem restrição, não posso mexer em nada. Aqui tem tonagens e aprimoramentos onde eu posso tonar o carro, posso colocar peças no meu carro, não posso fazer isso com tonagem e peças que não sejam da minha autoria. Se for tonagem de outra pessoa, você não pode mexer. Aqui eu tenho um Forza Tom que mostra aqui, eu acho que... É, porque assim, geralmente você tem desafios do Forza Tom no modo online, né? Então, você pode observar aqui se tem algum desafio dessa categoria que você está. Equipamento de piloto, né? Que é a roupa, né? Para me tocar, eu tenho as assistências. Geralmente nessa categoria, se eu observar lá no modo jogo livre, dá para me ver que nessa categoria eu não preciso de embreagem, que é a categoria GT. O restante, a maioria você precisa. Agora, quando é carros de corrida, carros modernos, você não precisa de embreagem. Quando é carro normal, carro normal e é carro moderno, você precisa geralmente de embreagem. Essa categoria aqui não precisa de embreagem e tem alguns carros que você tem que ligar o controle de tração. Aí vai do nível de experiência do piloto. Deixa eu ver aqui, Zé. Pera aí, gente. Vocês não têm paciência, não? Aqui a gente tem outro tipo de corrida de ciclos da comunidade, onde vai alterando os carros que você não pode escolher. Aqui a gente tem três tipos de corridas homologadas. Eu acho que de duas em duas semanas aparece três tipos de corridas homologadas diferente no modo online, tá? Então, aqui são corridas homologadas do mesmo jeito da categoria GT. Dessa categoria aqui, tá? Então, aqui vai mudando. Só a categoria GT que não muda. Sempre está aqui. Aqui eu tenho uma classe A e uma classe S que você pode entrar com qualquer carro da classe A ou qualquer carro da classe S, tá? E você pode... Só que nessas duas salas aqui tem punição pra quem sai pra fora, quem corta caminho ou quem bate na pessoa. E essas aqui são as classes livres, tá? Por exemplo, se eu entrar aqui na classe A. Olha só, gente. Eu entrei aqui na classe A e já vai começar uma corrida. Só que eu já entrei no tempo vermelho. Ou seja, eu não vou participar dessa corrida aqui, tá? Então, eu tenho que esperar o pessoal entrar na corrida pra depois eu poder mexer aqui nas configurações. Aqui você está vendo que é classe A livre. Ou seja, qualquer carro que eu tenho que seja da classe A eu posso utilizar nesse modo aqui. Aqui selecionado na minha garagem todos os carros até carros da classe B aqui se eu selecionar ele vai pedir pra mim carregar uma tunagem. Quando eu clico em carregar a tunagem eu posso ver aqui em minhas tunagens apertando o botão RB se eu tenho a tunagem da classe A ou eu posso aqui vir e pegar a tunagem aperto o botão de buscar ele vai me mostrar aqui as tunagens mais baixadas dessa categoria. Pra facilitar aqui eu posso colocar classe A que é onde eu estou correndo agora então ele vai me mostrar as tunagens da classe A aqui do modo online eu sei que aqui eu posso correr com qualquer carro da classe A A700 completo. Aqui também eu posso baixar a tunagem de qualquer pessoa que esteja escrito ali tunado por esse carro aqui não posso baixar a tunagem desse cara porque ele não compartilhou só quem está escrito tunado por eu posso clicar e eu posso pegar a tunagem da pessoa nesse modo aqui é muito interessante quando você entra aqui geralmente eu não recomendo você entrar no modo online e já correr na primeira corrida uma coisa que eu recomendo você fazer quando você entrou e vai começar a corrida aperta o botão Y porque você vai ativar o modo espectador e eu vou explicar porque isso é importante quando você entra no modo espectador aí começa a corrida pra galera aí eu recomendo você voltar você vai entender porque pra você não participar da primeira corrida porque geralmente quando você entra na corrida que vai começar você larga lá atrás e você vai tomar porrada então eu recomendo você voltar e se você olhar ali a última opção tá escrito teste drive o que que acontece tá vendo ali que falta quatro voltas pra terminar a corrida eu posso entrar no modo teste drive dessa corrida aqui entrei no modo teste drive dessa corrida eu posso dar uma volta nessa pista e quando eu dou uma volta nessa pista sem sair pra fora da pista eu posso largar na frente porque geralmente o pessoal aqui eles cortam às vezes a pessoa corta sem querer e ela acaba sujando a volta então a volta mais rápida e limpa vai funcionar como um qualify é tipo um qualify de forma 1 você pode fazer uma volta aqui anda no seu limite tá você pode fazer uma volta quando terminar a corrida terminar as quatro voltas automaticamente você vai sair da sala se caso você sai do limite da pista vai aparecer um ícone na sua volta atual dizendo que você sujou a volta ou seja só depois que eu atravessar a linha de chegada que vai mostrar que vai voltar resetar de novo a volta começar tudo de novo e eu tento fazer uma volta limpa sem sair da pista se caso não deu tempo a volta suja mais rápida vai largar tipo um qualify primeiro prioridade para quem virou a volta mais rápida limpa depois prioridade volta rápida mais suja quando terminar a corrida você pode estar fazendo aqui o modo test drive quando termina a corrida automaticamente você sai da pista recomendo muito a pessoa fazer antes o test drive para ela fazer um tempo legal você pode sair a qualquer momento do test drive você fez uma volta rápida e limpa não precisa ser uma volta muito especial você sai porque geralmente os jogadores que gostam de ficar batendo os jogadores que tem pouca experiência eles não conseguem fazer uma volta sem sair da pista e já que você fez uma volta certinha sem sair da pista você vai largar lá na frente então se você acabei de entrar está rolando a corrida falta ali ainda duas voltas para terminar a corrida aperta o botão L o botão para baixo do analógico você vai entrar para fazer o qualify fez o qualify aperta o botão start volta para cá ou então fica lá andando até terminar a corrida aí você por exemplo vai cair uma pista de reta uma pista de alta velocidade vem aqui selecionar o seu carro e pega o carro que você tem mais rápido para a corrida de reta corrida de velocidade é uma pista de bastante manobra pega aquele carro que você tem que você tem bastante manobra tem que ter estratégia na escolha do carro é uma pista que tem bastante reta e tem bastante curva pega um carro que tem uma manobra legal também e fica de olho nos caras que ganham a corrida o cara ganhou a corrida com qual carro ele ganhou a corrida na classe A com a stradale então fica de olho na stradale para você correr no modo online stradale carro câncer não usem stradale pelo amor de Deus eu não recomendo usar carro meta carro meta quer dizer carro apelão se caso você está começando agora pega os melhores carros pode pegar depois você vai variando conforme você vai pegando a experiência não fique preso em carros metas carros que são fáceis de andar porque você não vai pegar a experiência do jogo aquela experiência de tentar controlar um carro difícil é por isso que muitos jogadores e até criadores de conteúdo fogem desse modo aqui esse aqui é o modo de ciclos da comunidade o modo de punição como você está vendo aqui esse tipo de corrida aqui todos os carros são iguais e sem configuração de tunagem a única opção que eu tenho aqui é de escolher a pista na hora que terminar a corrida como eu entrei agora acabei de entrar aqui e tipo assim o pessoal está correndo falta duas voltas para terminar o que eu faço vou fazer o qualify aperto o botão para baixo e eu vou dar uma volta aqui na pista sem sair para fora da pista porque vai os pilotos que estão correndo aqui agora nessa pista o que acontece a corrida deles a última corrida sua vai funcionar como um qualify entendeu então eu dou uma volta aqui se eu dou uma volta na pista sem sair para fora o mais rápido possível sem sair para fora da pista vai registrar o meu tempo como se eu tivesse corrido e na próxima corrida vai definir o grid de largada baseado na melhor volta limpa ou na melhor volta surda lembrando que se eu sair para fora aparece um ícone na minha volta atual dizendo que eu sujei a volta então eu vou entrar no ranking da volta mais rápida surge se a volta estiver limpa eu estou no ranking da volta mais rápida limpa então isso o melhor tempo vai definir a largada da próxima corrida depois aqui do modo online das classes né depois do modo online aqui das classes a gente tem outros modo online aqui onde a gente tem corrida de drift tem alguns desafios legais você tem arrancada você tem outras opções de drift você tem algumas brincadeiras que eu não sei se o Forza 7 tinha tipo um Rocket League do Forza Motorsport 4 tá então aqui a gente tem outros tipos de modo online para quando você quer sair um pouco da rotina então esse é o modo online do Forza bem simples tá então o Forza se resume em basicamente você pegar uma boa tonagem tanto para você fazer o modo campanha é homologado as tonagens você pode encontrar no modo jogo livre desde que você esteja com o carro já homologado você pode selecionar a categoria do carro que você quer aqui nas configurações de corrida você tem aqui a divisão do carro tá você escolhe aqui toda a divisão que você quer se você entrar aqui com a divisão errada o jogo vai avisar que o seu carro tá errado vai pedir para você pegar um carro da divisão que você selecionou aqui você aperta aqui o botão X quando você tá com a selecionada a pista aqui você aperta o X você aperta o Y aqui para você ver a categoria do carro como eu entrei aqui com o carro nada a ver então vai ficar bagunçado aqui tá vendo você tem que entrar com o carro certo no jogo livre para te mostrar aqui o ranking do melhor carro que você quer correr então a gente tem o modo reviso onde a gente pode baixar para correr no modo online você pode entrar no modo rivais para você treinar tem dicas no meu canal de treinamentos de modo rivais tanto modo rivais esse aqui ou do jogo livre para você só correr fazendo análise eu vou deixar uma lista completa para a galera dar uma olhada depois nas dicas mais importantes aqui tem as mensagens também né as mensagens onde mostra recompensa de drive atar né o meu drive atar vai ganhando corridas ele vai me dando dinheiro eu tenho aqui os desafios de rivais onde o jogo me recomenda rivais ou algum amigo meu bateu meu tempo no modo rivais vai aparecer aqui que o meu amigo bateu meu tempo eu tenho notícias aqui dos desenvolvedores e eu tenho presentes aqui que eu ganho da equipe do Forza Motorsport se caso eu faça algum modo rivais eu acompanho algum evento do Forza vem pra cá os prêmios que você ganha então acredito que é isso é o básico mais importante pra galera já começar no jogo com o pé direito tá